Oi, aqui é a professora Selimara e você tá com alguma dificuldade para aprender anatomia, fisiologia, histologia? Tá precisando de uma ajuda? Então, eu quero te apresentar a melhor plataforma de estudo morfo-funcional, construída por especialistas, exatamente para tentar te ajudar no que você mais precisa. Então, segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Até mais!